Bom, eu vou começar essa filmagem aqui, vou ver se dá pra fazer esse filme passando pelo túnel. Vai ver, parar um pouco a máquina aqui pra poder segurar ele e pra poder sair com a moto. Ver se eu consigo ir até São Corrado. 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 . 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 Vamos lá. 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 bom aqui é o fim